Nós estamos aqui com uma pessoa de piúma, qual é o seu nome? Suza Não, o nome mesmo Suza O nome de batismo, primeiro Período Paulo Adorçando E o nome que você batizou, ou a batizar, não sei Tudo Suza Paulo Adorçando Suza Paulo Adorçando Oi Suza, esse tempo todo que você passa em piúma, você nasceu aqui? Realmente fui nascido aqui mesmo Como é que é a convivência sua com as pessoas de piúma, as pessoas que, pelo que eu vejo, é uma convivência boa, as pessoas te admiram Mas fala um pouco daquilo que você sente por dentro, por ser homossexual, por ser uma pessoa discriminada Por pessoas que não tem, talvez, a sensibilidade de analisar as outras e querem analisar a si mesmo Fala um pouco pra gente, como você se sente aqui em piúma, do jeito que você é? Pega o microfone e descreva um pouco sobre você Eu me sinto muito feliz demais Olha pra lá Eu me sinto muito feliz demais, são as pessoas nem esquecíveis, são pessoas finistas demais Que nunca abusa da gente, nunca tem liberdade, sempre tem liberdade pra conversar com a gente Sempre, sempre sai com as pessoas, tem senhoras muito felizes demais Moças que entram em restaurantes finistas, saem, dançam as vontades, saem de madrugada as vontades, nada acontece, nada é piúma Piúma é só finistas, que todo mundo adoramos o piúma Piúma é o nosso lugar, que devia morar todo mundo em piúma Qual o ramo de serviço que você exerce aqui em piúma? Somos restaurante e depois de restaurante, depois de restaurante somos Nós trabalha em biscate, tirar concha, piúma Você é artesanato? É, artesanato Piuma artesanato é a pessoa mais coisa que nós adoramos, piúma artesanato A convivência sua com a sua família, a gente já esteve conversando um pouco a respeito Você dizendo que o seu jeito de ser nunca interferiu no jeito da sua família Qual é a convivência sua com a sua família no que tange um pouco a sua homossexualidade? Minha homossexualidade? Minha família me aceita do jeito que eu sou Eu posso chegar em casa do jeito que eu sou Eu posso chegar em casa, entrar de chote, sair de chote, entrar sem chote, entrar de chote É a mesma coisa Não muda nada, minha família é uma família unida, de tipo travesti O carnaval agora de piúma, o que você espera? Qual a sua expectativa? Se eu pudesse sair no carnaval, eu ia sair só de... De que? De calcinha Não vai gravar, né? Não vai gravar, não Mas e eu ia mostrar esse peito seu? Aqui eu ia botar duas prosinhas O peito foi o que? O que aconteceu? Pra mostrar, não tem problema não, pra mostrar, mostra ali Olha Calma, vai gravar Olha lá, olha o peito dela Vai gravar, né? O que foi que você fez aí? Eu tomei muito osmone, de feminina E quanto tempo? Foi um ano e pouco, parabéns Aí cresceu dessa forma? Foi crescendo o jeito que eu fui tomando Entendeu? O que eu acho interessante, Sus, é que as pessoas de piúma São pessoas na qual... Todo mundo é preconceituoso Mas você tem uma luz própria Que as pessoas te respeitam do jeito que você é Dá uma fórmula pra outras pessoas que queiram se revelar aí E não tem coragem, talvez Para que sejam, pelo menos, aquilo que você é Assumido e tudo Eu sou nascido aqui no Monte Agap Piuma, Espírito Santo E tem coragem Se eu nascesse outra vez do jeito que eu sou Eu respeitava todo quanto a família E tornava a viver de novo do jeito que eu sou Desse jeito que eu sou Se eu nascesse desse jeito, ninguém tira da minha cabeça Você desde menino sentiu atração por outro menino? Desde que eu sou apaixonado pelo outro homem Ninguém tira da minha cabeça Nem meus irmãos, nem minha mãe, nem meu pai Tiravam da minha cabeça Fui no Rio de Janeiro e voltei com a minha personagem E não gosto E gosto disso que tem aí Incubado Que quer mostrar as unhas E mostra as unhas E não quer mostrar diretamente Essa é a Suzy de Piuma Nós estamos conversando com ela Eu estou chamando assim, numa questão de respeito Porque eu acho que você mesmo gosta que te chamem de Suzy Realmente, todo mundo me chama O bar do Lula, o bar do Jona Que todo mundo me respeita Eu venho danço E eu adoro fazer Cantar Carnaval Adoro Bota o microfone Faça serestre Adoro brincar Adoro fazer tudo Você entendeu? Então, por que de que? Ninguém tira da minha cabeça que eu sou Né? Porque se eu nasci com essa personagem Mas Só se eu chegar a morrer E Deus vai tirar do meu pensamento E Mais ninguém Você se sente super feliz, né Suzy? Realmente, graças a Deus Eu me sinto ótimo Eu posso ir no Rio de Janeiro, São Paulo Voltar, para nós voltar É a sua mesma coisa Vou fazer uma perguntinha meio particular aqui Ninguém vai ouvir, não Eu não vou fazer Quantas paixões já? Ai, tem umas Que paixão Anja paixão Olha, sacanagem Sacanagem só na cama Tão aí Fim Candom E E E E E aí